A Cáritas Brasileira realiza neste final de semana a Conferência Livre Nacional como parte da etapa preparatória para a 2ª Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatradia. Os detalhes com Beatriz Duarte. Para Cristina dos Anjos, assessora nacional para migração e refúgio da Cáritas Brasileira, a Conferência busca acolher e refletir qual a situação dos migrantes e refugiados do Brasil. Esse é um espaço importante no sentido de, de fato, a partir dessas reflexões e construções, possam vir a garantir um melhor acolher, um melhor proteger, um melhor promover e integrar migrantes e refugiados no Brasil. Diante da realidade de pessoas migrantes e refugiadas ao redor do mundo, os eixos discutidos serão o de igualdade, acesso a serviços públicos, melhor qualidade de trabalho e participação social. Como a gente sabe, a realidade das pessoas migrantes e refugiadas ao redor do mundo, ela cada vez é mais difícil, né? A gente sabe que a situação de fome, de guerras, de impacto, de mudanças climáticas, faz com que cada vez mais, cada vez mais, a gente tenha pessoas se deslocando, né? Mundialmente, a gente tem mais de 280 milhões de pessoas que hoje vivem fora do seu país de origem. Então, como diz o Papa Francisco, né? Incansavelmente, todos nós somos responsáveis por esta realidade e todos nós precisamos nos sensibilizar e contribuir para que as pessoas migrantes e refugiadas sejam melhor acolhidas nos nossos países. Beatriz Duarte, para a Rede Vida, de televisão.